Sem intimidade E na madrugada me buscar Sem examinar as escrituras Não há como descobrir os segredos que tenho pra você Mas sondei seu coração e vi desejo de adorar Foi pensando então que decidi me revelar E mostrar alguns segredos Para uma vida de vitória e de conquista Escuta o que eu vou lhe dizer Enquanto eu for sua prioridade Pode vir o que vier Pode também contar comigo Seja lá para o que for Mil cairão ao seu lado E dez mil à sua direita Mas você não será atingido Verá livramento Sou eu o seu Deus Se lhe fecharem uma porta a outra pra você Eu abrirei de preferência onde não tem parede Só pra mostrar que sou o Deus da sua vida Sou o Deus da sua história E ninguém irá sentar à mesa Enquanto com glória eu vou E honra Mas sondei o seu coração e vi desejo de adorar Foi pensando então que decidi me revelar E lhe mostrar alguns segredos Para uma vida de vitória e de conquista Escuta o que eu vou lhe dizer Enquanto eu for sua prioridade Pode vir o que vier Pode também contar comigo Seja lá para o que for Mil cairão ao seu lado E dez mil à sua direita Mas você não será atingido Verá livramento Sou eu o seu Deus Se lhe fecharem uma porta a outra pra você Eu abrirei de preferência onde não tem parede Só pra mostrar que sou o Deus da sua vida Sou o Deus da sua história E ninguém irá sentar à mesa Enquanto com glória eu vou Pode também contar comigo Seja lá para o que for Mil cairão ao seu lado E dez mil à sua direita Mas você não será atingido Verá livramento Sou eu o seu Deus Se lhe fecharem uma porta a outra pra você Eu abrirei de preferência onde não tem parede Só pra mostrar que sou o Deus da sua vida Sou o Deus da sua história E ninguém irá sentar à mesa Ai, filho Contigo eu estou Drei 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 Só por Drei Drei Amém.